Um dia a gente se esperava a definição sobre a Série C e não aconteceu, tá? Perderam a paciência, né? A gente fica triste, até porque a gente estava numa sequência boa no Pernambucano e a gente queria colocar em prática na Série C, né? Pegar o time que estava se arrumando ainda, mas agora tem que ter paciência, né? Falaram que ia ter uma reunião agora e pelo que você me falou aí, nada resolvido, né? Tem que ter paciência aí trabalhando, né? Surgindo informações de novas para o Luiz, o que você teria dado o Brasil mês para responder? Tem a honra de ver a cidade nisso? Não, nenhum. Até porque já assinei contrato, rinovei o contrato com o Santa Cruz, o contrato até o final do campeonato e independente de qualquer coisa, eu sou uma pessoa de palavra, entendeu? Eu já me comprometi com o clube até o final do campeonato e até lá eu estou vestindo a camisa de Santa Cruz. E por que essas notícias insistem em aparecer? Não sei, cara. Acho que essas pessoas que não tem o que falar, não tem o que inventar, aí fica falando, metendo essas paradas aí na internet para ver se tem audiência, para ver se rola algum motivo para tumultuar ou sei lá, até mesmo acontecer alguma coisa diferente fora do que está acontecendo, né? Mas ter paciência e ter calma, isso aí não é da hora que acontecem essas coisas, não só com a minha pessoa como com outros jogadores também. E a gente tem que, a gente fica assim um pouco triste, um pouco chateado, porque é sempre essa mesma história. Até porque, como eu falei lá atrás, estava já essa novela, se o Denis fica ou não fica, acabou o campeonato. Realmente a situação não estava 100% certa, mas já aceitei com o presidente, renovei meu contrato até o final do campeonato da Série C. E, como eu falei, sou uma pessoa de palavra, estou aqui até o final do campeonato. Agora, ao final do treino, rolou um papo ali em você, o Zé Teodoro, dá para dar uns detalhes a essa conversa? Não, não, nada demais não, de boa. O Denis, quando tem um zagueiro que gosta de fazer gols, o atacante, os atacantes do time têm um papel fundamental para que essa carreira de zagueiro, atireiro, etc. Porque chama a atenção toda para você e o zagueiro vai dar aí. Isso, verdade. Porque a bola na área, principalmente o escanteio, a atenção maior nos atacantes, principalmente os atacantes que finalizam bem de cabeça. Aí o zagueiro que tem essa facilidade boa também de fazer gol, acaba sobrando para ele e a gente só tem só que agradecer, né? E sair para o abraço. O Denis, você ainda não chegou a ter a oportunidade de falar sobre a parceria com o Fabricio Ará. Lá no Flamengo, você disse que não deu muito certo porque atuava mais como segundo atacante, porque já tinha o Adriano. Como é que vocês estão se entendendo aí, já que o Fabricio também tem a característica de referência na área? Não, estão se encaixando muito bem ali, até porque, como vocês sabem, eu não sou um jogador de marcação, como o Fabricio também não é. E a gente vai revezando ali na frente. Tem hora que eu estou ali como um homem mais diário, tem hora que ele está e a gente vai revezando ali. Só que, como eu tenho uma característica um pouco diferente da dele, eu procuro sair mais um pouco, mas ali na frente a gente está se entendendo muito bem. E até o momento parece isso mesmo, né? O casal está na lua de mel e, por enquanto, proveitosa nos treinamentos aí, nos jogos de treinamento. Isso, espero que continue até a final do campeonato. Beleza? Beleza?